Olá seja bem-vindo ao canal no fluxo da oração. Quero que este canal te faça bem, são orações e reflexões, para que seu dia seja maravilhoso. Para que você se sinta bem ouvindo antes de dormir ou a qualquer hora do dia. Deixe seu like e se inscreva no canal, para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Gratidão. Se você também quiser fazer um pedido de oração deixe nos comentários seu pedido. A importância da oração de Santo Expedito. Talvez você não se dê conta, mas rezar a oração de Santo Expedito é de muita importância e pode mudar a sua vida. Não digo somente a oração de Santo Expedito, mas sim de todas as orações que você possa rezar. A oração é um meio necessário e seguro para obter a salvação e todas as graças que para tanto são necessárias. Eu não tenho esta possibilidade, mas se eu pudesse, quereria imprimir tantas cópias deste livro quanto são os cristãos que vivem sobre a terra e entregá-las a cada um deles. E o que mais me aflige é ver que os padres pouco se preocupam em o explicar aos seus fiéis. E que também os livros de religião que hoje em dia correm pelas mãos dos cristãos não o explicam suficientemente. E isto quando na verdade todos os padres e todos os livros deveriam falar com insistência sobre a oração. É verdade que eles ensinam meios excelentes para conservarem a graça de Deus, como fugir das ocasiões, frequentar os sacramentos, e outros, todos utilíssimos. Mas para que servirão as pregações, as meditações, e todos os outros meios de que falam os mestres do Espírito, sem a oração, se o Senhor já declarou que não quer conceder a sua graça, a não ser aos que oram. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, vós que sois o santo dos desesperados. Proteja-me, ajuda-me, e dê-me forças, coragem e serenidade. Ajuda-me a superar essas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar e proteja minha família. Devolva-me a paz e a tranquilidade e serei grato pelo resto da minha vida e levarei teu nome a todos que têm fé. Peças e receberais. São palavras de Jesus. Sem a oração, falando do ponto de vista da providência ordinária, serão inúteis todas as meditações que fizermos, todos os nossos propósitos, todas as nossas promessas. Se não orarmos seremos sempre infiéis a todas as luzes que recebermos de Deus e a todas as promessas que fizermos. A razão é porque, para fazer o bem de fato, para vencer as tentações, para pôr em prática as virtudes, ou seja, em uma palavra, para observar integralmente os mandamentos de Deus, não são suficientes às luzes que nós recebemos, nem às considerações e os propósitos que fazemos, mas além disso é necessária a ajuda constante de Deus. As luzes recebidas, as considerações e os bons propósitos servem para que nos perigos e nas tentações de transgredir a lei de Deus nós de fato oremos e com a oração alcancemos o auxílio divino que nos preserve do pecado, mas se então não orarmos, estaremos perdidos. Faça a oração de santo expedito com fé. Tenha a certeza, certeza de que sua graça será alcançada, confie. Não basta repetir as palavras da oração, você precisa confiar nelas e precisa rezar de forma sincera. Por fim, seja grato a ele e leve seu nome a todos os que têm fé. Como a oração diz, serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo expedito, que pela disposição da divina misericórdia for hostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade, dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande santo, por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial, pedir a graça desejada, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à divina majestade, mas agora choro e detesto-as com todo meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, vos prometo, fazer a promessa. Meu santo expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos. Vós que sois o santo dos desesperados. Vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, pedir a graça desejada. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo expedito, rogai por nós. Amém. Para você que ficou até o final, muito obrigada. Me ajudem a divulgar o canal é muito importante para mim. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.